Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e se liga! Tô aqui passando pra avisar pra vocês que a partir de hoje o YouWin Retro que você conhece vai passar a se chamar Eu Sou Depois A mudança de nome do canal vai vir junto com uma temática que vai representar tanto na qualidade dos vídeos, nas thumbs, na aparência visual do canal quando você entrar nele, então não se assuste se de repente você for procurar pelo YouWin e dar de cara com Eu Sou Depois o conteúdo do canal ainda continua o mesmo, os vídeos que estão aqui no canal ainda vão continuar disponíveis pra você e eu ainda vou continuar trazendo os conteúdos que eu sempre trouxe aqui no canal com exceções de conteúdos novos que agora vai ser proporcionado graças a essa mudança do nome então depois de muito analisar, pensar bem, a gente chegou na conclusão de que a gente precisava realmente mudar o nome do canal pra que a gente pudesse ampliar os nossos horizontes e trazer novos conteúdos pro canal pra não ficar tão amarrado ao nome do canal atual que é o YouWin Retro então a gente fica meio amarrada aquele nome ali, YouWin Retro, Retro é aquela questão de tem que ser conteúdo gamer retro, mas a gente nem traz conteúdo gamer retro então por que não? Eu Sou Depois, você já ouviu falar isso em diversos vídeos né todo vídeo que eu começo com Eu Sou Depois, fala galera Eu Sou Depois então por que não transformar o canal em Eu Sou Depois e continuar trazendo a mesma qualidade de vídeo quer dizer, melhor ainda do que a gente tá acostumado a trazer e trazer vários outros conteúdos relacionados a esse mundo todo de games, tecnologia, notícias e tudo mais que englobe essa área de geek pra gente aqui no canal então eu espero que vocês continuem aqui no canal porque o conteúdo ainda continua o mesmo só que com coisas novas então é isso aí galera, valeu, falou e até mais! Tchau, tchau, tchau!